Eu vim dali putaria, putaria é meu nome, aqui é o magrinho e eu sou sujeito homem Me duro agredidor, já tô na adrenalina, hoje eu tô neurótico, cadê o bote da colina O bote lá da marcola, o rodo já tá presente, essa porra é o otário, descarrega os peixes Aqui é o magrinho, vem da putarinha, vou mandar pra elas, só para as novinhas, as novinhas do otários Gosta de seta pelada, gosta de seta pelada, então novinha, quica na vara, senta na vara, quica na vara A pedido do Tônica 2, daqui é do otário, quica na vara, quica na vara, quica na vara Segura aí, Tônica 2, segura aí, palminhei, pois aqui, o nantim tá logo ali Vou representar os amigos, essa é a nossa firma, valeu babu, valeu jefinho Isso aqui eu tô na adrenalina, isso aqui é o otário, pode escrever, Lucian Aqui é o magrinho, bagulho, já tá de manhã, valeia tudo nosso, pode escrever, não me jatei Cadê a firma do otário, que é a bomba do vermelho? É o pat, é o nantinho, e o meu mano suor Aqui no otário, este machucado é de manhã Ô novinha, vou falar pra tu, sei lá, mas tudo de treta O notinho me falou, vai estourar tua buceta O senhor que me falou, vai estourar tua buceta Nem me vê que me falou, vai estourar tua buceta Porque aqui o bagulho é doido Mais uma vez, não posso esquecer a firma Do pote 3, a firma do pote 3 Vai no atos, me cupua, é da boa, é o otário Aqui é nosso que tá, putaria, putaria, putaria vai rolar Putaria, putaria vai rolar Vai rolar, é o Magrinho que tá passando Putaria, vai rolar, se você não acreditou Vou fazer a compressão Quem te machuca, quem te machuca É o nantinho e o sombrão Vai com a dor, segura aí Que agora eu vou devagarinho Quem te machuca, quem te machuca É o Isaac e o Magrinho Por favor, não solta não Por favor, não solta não Antes de eu ir embora Eu quero comer um putão Apertadinho, tá novinha Namorão, não fala nada Aí eu vou mandar Fica na vara, fica na vara 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 Já que você tá tarada Vai se importar e não vai Fica na vara Tá tranquilo pra mim E o rio que não pegou O Léo Magrinho Sem neurose Sem caô Antes de eu ir embora Podes crer, já tô nervoso Liberdade nessa porra Puleu do rosto É tudo nosso Vou dar um dedo pro ar Liberdade